Eu tô de longe olhando o que ela faz com a rapa Você tá concentrada, fica concentrada, ela vai jogar o poder, ela vai jogar o poder Eu tô do bailão com foco na mão, ela tá de longe chamando a atenção Eu tô do bailão com foco na mão, ela tá de longe chamando a atenção Eu tô do bailão, eu tô do bailão, joga o do bão, eu tô do bailão, joga o do bão Música É isso aí